Música 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 Voltando com mais um vídeo de comprinhas Nesse dia frio que está fazendo em São Paulo Mas bora gravar Porque tem que trabalhar né gente Então bora lá Pra começar gente, vou falar que são coisinhas aleatórias Peguei uma coisinha aqui, uma coisa ali Enfim, vou compartilhar tudo com vocês Antes que eu guarde logo, tire logo das caixas Tá bom? Pra começar gente, eu comprei esse fone aqui Eu já tirei ele do Da embalagem Mas se eu encontrar a embalagem ainda Eu vou colocar a referência aí na tela pra vocês Ele é da Sony Eu comprei lá na Saraiva Ele tinha cor branca, preta e azul Aí o meu marido escolheu a azul Achei ele também bem bonito Pra me ajudar na hora da edição dos vídeos Pra ouvir música, enfim E ele não foi muito caro não Ele foi 300 e pouco Mas eu gostei bastante Se vocês quiserem um vídeo review dele Depois eu faço pra vocês aqui no canal Tá bom? Só você me deixar aqui embaixo nos comentários Mas o som dele é bem bacana E tipo, não dá pra você ficar ouvindo Dá pra você ficar completamente focado no som Sabe? Você não escuta barulhos externos Se vocês quiserem um vídeo mais explicativo Eu faço pra vocês Bora lá É aí gente Comprei essa panela aqui Mara, ó Do Tramontina Eu não lembro quanto foi ela Mas... Assim, ela não é muito grande Ela tem 4,5 Ela é de 4,5 litros Mas pra fazer coisas aqui em casa Pra me ajudar assim Eu achei ela bem bonita, ó Comprei nessa cor aqui E o que eu mais gostei nela Foi o fecho, gente Que ela, ó Ela abre e fecha assim, ó Eu achei bem legal Não é daquelas Que tem que colocar aqui embaixo Um monte de meio daquelas panelas de pressão, gente Sério Ó Comprei assim com mais neutra Aí tem 30 peças Ó A xícara azul O prato assim também Eu achei bem bonito E... E também não é muito assim Espelafatou, sabe, ó O piso, ó Fica bem bonito, ó Depois eu vou gravar um vídeo Quando minha mesa... Quando eu encontrar uma mesa De mesa posta pra vocês, ó Achei bem bonito o kit E também... Não paguei muito caro não nesse kit Tá? Tem... São de 30 peças E eu vou deixar a marca aí na tela Porque a caixa tá muito pesada Essa marca aqui, ó Biona Biona Da tampinha vermelha, tá? Então ele tem o kit de 30 peças E eu gostei bastante do... Da qualidade dos pratos Aí, pessoal Eu comprei o DVD do Safadão Pra escutar em casa Porque sim, eu gosto Comprei o DVD dele Comprei mais o quê? Passei lá no shopping, gente E comprei um controle Pro Xbox One Tá até com preço, ó R$349,90 Comprei um controle Pro meu Xbox Que o meu outro tava quebrado Enfim A gente joga bastante Aí, comprei três jogos Como eu falei Eu comprei esses três jogos aqui, ó Comprei Need for Speed Esse aqui Comprei esse aqui Que estamos jogando agora Bem legal também Melhor que ele é todo em português, gente Bem legal esse jogo E comprei esse outro aqui, gente Que eu não vou saber falar o nome dele Esse aqui é o Tommy Rider E esse aqui eu não sei falar o nome dele Mas é esse aqui, ó O marido comprou É de terror, tá? Então, se vocês quiserem Resenha de algum desses jogos Me deixa aqui nos comentários Que eu sempre faço Quando eu compro jogos novos Enfim Tem esses três aqui Se vocês quiserem de algum Eu faço pra vocês, tá bom? Então, e pra terminar Eu comprei Duas coisinhas pra mim Eu comprei um perfume Uma bolsa Vou mostrar primeiro a bolsa Comprei na Corelo, gente Essa bolsa tava atrás dela Fazia tempão E sempre ela tava em falta Sempre ela tava em falta Mas dessa vez eu encontrei Era a última da loja Eu falei Me dê essa bolsa Que eu quero essa bolsa pra mim Que é essa daqui, ó Maravilhosa Ela é de couro, gente Couro e camussa, sabe? Ela é muito linda Sempre eu encontrava ela Mas na versão toda preta E eu já tenho uma bolsa Toda preta da Corelo Eu queria essa branca Nesse jeito Com essa Com essa Com essa cor, sabe? Eu queria esse daqui E ela é um branco assim Tipo off-white, sabe? Ela não é branco, branco não Mas ela é muito linda Muito chique Gostei demais dela, ó Vocês dão aí pra... Ó Com a Corelo Com essa alça maravilhosa Ai, que vontade Eu amo essa bolsa Ó Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês Ela abre assim, ó E eu achei ela bem escrota Sabe assim na hora de fechar? Porque você pode fechar aqui, ó Você fecha aqui em cima Ela não tem zíper, né? Que nem aquela outra preta Que eu tenho, ó Você fecha aqui E depois você fecha aqui por dentro Ela fica muito segura Ela fica assim, ó Fica muito segura Apesar de não ter zíper E ela é muito espaçosa, ó Tá vendo, ó? Ela é bem espaçosa Ela tem um... Ela tem dois compartimentos aqui Tem esse bolso aqui E ela é linda, gente Linda, linda mesmo E nessa bolsa aqui Eu não lembro quanto foi Foi uns 500 e pouco, tá? Não lembro exatamente Eu fui 560, 580, por aí Mas ela é muito linda E aqui ela é toda preta E eu tipo, tô de... Amor com minha bolsa E deixa eu mostrar pra vocês, gente Uma coisa assim que, tipo Eu comprei e, tipo Amei Deixa eu pegar Então, bora lá Gente, eu passei na Lacoste E comprei esse perfume aqui pra mim Eu nunca tinha comprado perfume de lá Sabia nem que tinha perfume lá Aí comprei esse perfume aqui, tipo Tem o masculino e tem o feminino, sabe? E eu, tipo, me apaixonei, gente Por esse perfume Porque... Ai, ele tem um cheiro muito bom E eu não abri pra mostrar pra vocês Porque eu sou dessas Enquanto eu não mostro Ó Ele é essa embalagem aqui Verde água, linda E ele é cítrico, tá? Quem gosta de perfume cítrico aí Vai com certeza gostar dessa maravilha aqui Olha que fofo, gente Fala se não é muito cult Não tem como não amar Essa embalagem muito fofa O jacarezinho aqui, mara E ele é muito cheiroso Ai, ele é muito bom Muito bom Ele é cítrico Ai, que coisa linda de mãe Depois eu vou fazer resenha desse perfume Aqui no canal Então fiquem ligadinhos aqui no canal Se inscrevam E esse aqui, gente Ele é de 50ml Ele tinha de... Acho que tinha de 30, de 50 e de 100 Esse aqui ele é de 50ml, ó Esse aqui foi na faixa dos 400 e pouco Eu não lembro exatamente quanto foi Mas foi nessa faixa E ele é muito mara E o maridão comprou esse aqui pra ele, ó Esse aqui ele é amadeirado E ele vem nessa caixinha também Deixa eu abrir aqui pra vocês E pra terminar, pessoal Como eu tava falando Aqui tá o Lacoste masculino, ó Esse aqui é de CML Depois eu vou fazer review aqui no canal dele Ele é... O que eu posso falar dele Adianta pra vocês que ele é amadeirado Olha como ele é lindo Achei a embalagem deles bem estilosa Assim, ó Bem bonito E ele é muito cheiroso Ó Ele é bem cheiroso Nesse aqui, acho que a gente pagou uns 500 e pouco nele E o meu foi 400 e pouquinho, tá? Não sei o bem ao certo Quem pagou foi o meu marido Mas ele é muito cheiroso Valeu super a pena E o que eu tinha esquecido de falar pra vocês Antes que me perguntem Cada jogo daquele do Xbox A gente pagou em média 200 reais por cada jogo, tá? E a gente ganhou esse quebra-cabeça aqui de brinde Que eu não tinha mostrado pra vocês, ó Vem um código aqui pra... Resgate seu código do Xbox Live Um código promocional E aqui vem o quebra-cabeça Eu nem abri ainda E foram essas, pessoal Minhas comprinhas Um pouquinho de tudo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostam de vídeo de comprinhas Não esquece de dar um like Clicar no gostei Se inscrever no canal E comentar aqui embaixo, tá? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Beijo